A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 20 versículos 27 a 40 Naquele tempo aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram Mestre, Moisés deixou-nos escrito se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos Deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência para o seu irmão Ora havia sete irmãos, o primeiro casou e morreu sem deixar filhos Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva e assim os sete Todos morreram sem deixar filhos Por fim morreu também a mulher Na ressurreição ela será a esposa de quem? Todos os sete estiveram casados com ela Jesus respondeu aos saduceus Nesta vida os homens e as mulheres se casam Mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos E de participar da vida futura Nem eles se casam nem elas se dão em casamento E já não poderão morrer Pois serão iguais aos anjos Serão filhos de Deus porque ressuscitaram Moisés também o indicou na passagem da sarça Quando chama o Senhor o Deus de Abraão O Deus de Isaac, o Deus de Jacó Deus não é o Deus dos mortos Mas dos vivos Pois todos vivem para ele Alguns doutores da lei Disseram a Jesus Mestre, tu falaste muito bem E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus Caríssimo irmão, caríssima irmã As pessoas para provocarem as outras São capazes de inventar histórias e verossímeis Quem ia se casar com essa mulher depois do segundo irmão ter morrido? Ninguém ia se casar mais com ela É claro que é um exagero que eles criaram Porque na realidade a pergunta tinha uma maldade por trás Porque todos pensavam que a mulher se tornava propriedade do marido E Jesus vai dizer Não é assim Uma pessoa não é dona da outra Até hoje tem gente que pensa assim Que o marido é proprietário da mulher Não é assim As pessoas são igualmente livres Na sua dignidade E na sua importância E por isso Cada um vai ter que dar conta da própria vida diante de nosso Senhor E na ressurreição, na vida eterna Nós seremos aqueles que Estaremos diante do Senhor face a face Reconheceremos sim as outras pessoas Mas de um jeito diferente Porque o casamento, essas realidades todas são aqui para a terra Mas diante de Deus Nós seremos como filhos perto dele E todos igualmente na mesma dignidade E na mesma importância É palavra de vida eterna